Música Esta semana no Qualificar Mais, alunos de audiovisuais apresentaram trabalhos de final de curso. Semana do Turismo mostra entroncamento menos conhecido. No caso de sucesso, um designer industrial com fama além fronteiras. E no curso em destaque, é de apoio à gestão desportiva que falámos. Um roteiro por Lisboa, cidade do turismo por excelência. O olhar é de Maria Virchese, aluna do curso de audiovisuais da Escola Profissional de Comunicação e Imagem. Trata de uma atriz que vem com o intuito de fotografar a cidade e de percorrer os sítios mais emblemáticos de Lisboa. Porquê Lisboa? Porque é a minha capital, porque é uma cidade cheia de movimento, de luz e de cor. Porque eu sou de Sintra e antes de ir para esta escola eu não conhecia Lisboa como comecei a conhecer a partir do momento em que vi para este curso. E parti à aventura e porque não Lisboa, é a minha capital e foi assim que surgiu. O vídeo é o trabalho de final de ano, o terceiro e último do curso. É uma espécie de prova de fogo. As provas de aptidão profissional servem para os alunos mostrarem os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. Os alunos que chegam ao fim do terceiro ano é sempre tentarmos ver o resultado de três anos de curso. Sendo um curso audiovisuais ele tem que mostrar aptidões entre todas as áreas. Seja vídeo, áudio, a parte gráfica também, que é muito importante, e principalmente a forma como eles trabalham o conteúdo. David Cardoso acompanhou missões da Esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa. São eles os responsáveis pelo salvamento e resgate de pessoas no mar, sob o lema, para que outros vivam. O tema é livre. A forma de o tratar é que obriga a incluir todas as componentes selecionadas no curso. Minha papo é de fotografia, mas tenho a mesma de apresentar componente de vídeo, pode ser do que eu quiser. Tem que estar relacionado com o tema da papo, mas tirando isso pode ser uma vertente documental, uma reportagem social, um making of, até pode ser um videoclipe desde que acompanhasse o tema da papo. Eu tenho que fazer também ainda o website, a parte gráfica da minha marca, da minha empresa criada para a papo, e também a parte gráfica da papo em si, do tema em si. É todo um projeto final que tem de ser apresentado a um júri, para depois ser avaliado. Os elementos que o compõem são, por norma, o diretor pedagógico e de curso, o diretor de turma, o professor orientador do projeto, um profissional da área, um representante do sindicato e de uma associação empresarial do setor. Quanto a avaliações, naquele dia as coisas até correram bem. Do modo geral, eu acho que os trabalhos estão francamente interessantes, alguns deles particularmente bons, e que revelam, enfim, dedicação e perseverança, claramente. É claro que há trabalhos mais conseguidos e trabalhos menos conseguidos, não é? Obviamente que é mesmo assim, não é? Também no mundo real. As provas de aptidão profissional do curso de audiovisuais desta escola foram transmitidas em direto via internet. O mesmo aconteceu com a apresentação de um trabalho de áudio no estúdio de som. Francisco gravou uma faixa de uma banda de rock progressivo. Precisou de dois dias para gravações e um mês para a pós-produção. A banda é de um dos amigos meus e achei que não há muitas pós-produção nesta escola, então achei que era um desafio. E não ia ter um estúdio à minha exposição tão depressa, então decidi fazer uma pós-produção. Só um vídeo ou fotografia. Projetos de final de ano apresentados por alunos finalistas, que podem servir de cartão de visita ou porta de entrada no mercado de trabalho. Há projetos aqui extremamente interessantes e que podem certamente vir a dar alguns novos modelos de negócio. Ou seja, que não seja uma integração no mercado literal, mas sim antes uma entrada no mercado, talvez por vias menos comuns. Temos, sei lá, lembro-me de um trabalho sobre turismo em Lisboa, que tinha uma perspectiva perfeitamente identificada, narrativa mesmo. E facilmente pode ser usado numa ação de branding do turismo, enfim. Know-how adquirido e aplicado no final do curso. Está cumprida mais uma etapa de formação dos alunos de audiovisuais da Escola Profissional de Comunicação e Imagem. Cláudio Castro é ex-aluno da Foraf. O designer industrial explica o que faz no seu ateliê. Trata-se de uma estratégia nacional e um plano de ação para a empregabilidade digital para o período 2015 a 2020. Nuno Kratos teve na apresentação de uma ideia que resulta de uma reflexão de 18 entidades, públicas e privadas, que integram a coligação portuguesa para a empregabilidade digital. A proposta está estruturada em quatro eixos prioritários. Qualificação e requalificação para o emprego em tecnologias de informação e comunicação. TIC, crescimento das empresas e novo emprego. Sensibilidade da sociedade para o digital e internacionalização do setor e captação de investimento direto estrangeiro. A ANCAP é uma das entidades públicas parceiras do projeto. O evento teve lugar no Parque da Cidade de Ceia e foi organizado pela Escola Profissional da Serra da Estrela. O Valorizar a Terra teve como objetivo fazer reconhecer a importância da região, dinamizar a produção, a economia e a cultura local. O Sertame sentou em três perspetivas, solo e setor agrícola, meio, região, economia, turismo e cultura e planeta, reciclar e reaproveitar. Foi ainda dado relevo à qualificação dos recursos humanos, em especial na área do comércio e dos serviços. A marca Entidade Empregadora Inclusiva veio substituir o Prémio de Mérito. Essa é uma das novidades da alteração legislativa que criou o Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade. A ideia é promover o reconhecimento e distinção pública de práticas inclusivas desenvolvidas por entidades empregadoras relativamente às pessoas com deficiência. O Diploma Legal procura ainda clarificar conceitos como emprego protegido e emprego apoiável. O convite era para algo completamente diferente. Uma exposição de fotografia às escuras. Quando o ser humano sente falta de algum dos sentidos, por exemplo, da visão, tem tendência a apurar outros sentidos. Então, decidi que através das lanternas era uma boa forma de focar a atenção das pessoas em cada uma das fotografias, de forma as pessoas conseguirem ver alguns detalhes. Provavelmente, se passassem naqueles sítios, não conseguiam reparar. Às escuras, a descobrir o entroncamento. Foi o nome que Patrícia Frado deu ao trabalho de pesquisa fotográfica. A aluna frequenta o segundo ano do curso profissional de técnico de turismo da Escola Gustave Eiffel. A maioria daquilo que aqui está, a gente aprendeu nas disciplinas técnicas. Por exemplo, tivemos um workshop de fotografia, foi onde eu aprendi algumas coisas sobre fotografia. E depois fomos para o campo tirar fotografias ao entroncamento. E aquilo que achávamos que era importante destacar no entroncamento. Mostrar o que a cidade tem para ver, além do óbvio. As fotos foram o melhor veículo para os alunos da Turma 405 fazerem passar essa ideia ao visitante. Na minha opinião, o entroncamento está muito concentrado na estação dos comboios. Toda a gente ganha seu entroncamento por causa da estação. Eu queria mostrar aos visitantes que há mais para além da estação. Nesta exposição eu demonstro o antes e o depois. A Semana do Turismo da Gustave Eiffel, polo do entroncamento, foram na realidade três dias com diversas atividades. O objetivo foi chamar a atenção para a diversidade de áreas nas quais um técnico de turismo pode vir a trabalhar. Nós temos no início do curso uma parte, uma componente mais teórica, onde eles são, entre aspas, bombardeados por muita teoria, para depois aplicarem na prática. Portanto, eu sou apologista como uma pessoa aprende a fazer. E nada como estar no terreno e a desenvolver as atividades com todas as dificuldades que se encontram. Portanto, acho que esse é o melhor aprendizagem que eles podem ter. Aprendem a organizar eventos, a descobrir e a desvendar para os outros a região onde se encontram. E até a reativar ofertas culturais que se vão perdendo com o tempo. O cinema é uma delas. Antigamente havia um estúdio, que era o estúdio 121, no Euro Shopping, no entroncamento, e que infelizmente fechou. E então quisemos inovar essa ideia e trazer o cinema novamente para cá, para o entroncamento. E como o nosso projeto tecnológico tinha a ver com o entroncamento, decidimos que era uma boa ideia e uma boa aposta. A escolha recaiu no filme Grande Hotel Budapeste, numa sessão que durou aproximadamente 100 minutos. Recuperar tradições ou explorar novas áreas de negócio, nem que seja no reino paranormal. No entroncamento, há fenómenos estranhos por explicar. E pelos vistos, uma casa assombrada. As pessoas que lá foram e contaram-nos o que é que sentiam, o que é que viram. E o que é que elas sentiram? Bem, elas, quando lá entraram, começaram a sentir sensações estranhas e depois começaram a pesquisar mais sobre essa casa e descobriram que viva lá uma gótica que fazia bruxarias e que houve lá uma senhora que foi esfaqueada. E pronto, é isso que conta a casa. Sem intenção de assustar, o evento serviu antes de aprendizagem prática para os alunos, futuros profissionais do setor do turismo. A escola quer ajustar, ano após ano, a oferta formativa à procura do mercado de trabalho. A nossa escola tem sempre uma grande preocupação, que é integrar os cursos que lecionamos com a realidade da região onde estamos inseridos e com as necessidades detetadas. Por isso, todos os anos, a nossa oferta formativa vai de encontro, de facto, às necessidades da região. A primeira edição da Semana do Turismo da Gustave Eiffel juntou alunos e comunidade. Ficou a promessa de que, para o ano, há mais. Cláudio Castro é um jovem empresário natural da Trofa. Escolheu o ensino profissional na área do design industrial. Eu estava a terminar o nono ano. Era a altura de decidir qual o percurso a fazer, ou continuar no ensino normal, ou escolher algo diferente. E eu sempre achei que o ensino profissional era capaz de me dar mais bases e mais condições para abraçar o mercado de trabalho. Então, me desci a procurar algumas escolas aqui por perto, e havia duas soluções. E uma delas era a Forave, em que tinham aberto um curso, que era mesmo a minha cara, que era um curso de Tecno Design Industrial. Começa na Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave, no ano letivo de 1994-95. E sentiu logo as diferenças, a começar pelos professores. Foi-me dada a oportunidade de ter professores que vinham de, por exemplo, da Fiat, em Itália. Eles eram designers lá, de arquitetos e de pessoas ligadas ao projeto. Então, foi criada uma equipa de professores de excelência. E, basicamente, nós lá tínhamos diversas disciplinas, muito ligadas ao desenho técnico, à maquetagem, à experimentação, à modelagem, ao desenho criativo, artístico, pintura. E tudo isso fazia com que realmente eu me sentisse em casa. Cláudio tem a noção que as aulas e o material necessário à aprendizagem também eram pouco comuns. Eram precisas salas especiais com oficinas de trabalho, ferramentas normais da indústria. Eram precisas salas de desenho e também salas com computadores equipados com softwares de desenho. Sim, era preciso uma logística um bocadinho diferente, muito ligada à parte prática, à parte pragmática do projeto em si. Sabia que os cursos de aprendizagem atribuem o nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações? Assim sendo, o curso de aprendizagem proporciona uma aplicação prática dos saberes adquiridos desde o início, porque as aulas são repartidas entre um centro de formação e uma empresa. Estas ofertas formativas profissionalizantes têm a duração de 3 anos. Implicam a realização de uma prova de avaliação final, na qual os alunos testam competências e conhecimento obtidos. É sobretudo tido em consideração uma possível transição para o mercado de trabalho. Rolá a bola no relevado do Municipal de Covartana. Para que nada falhe, é preciso o apoio à gestão desportiva. Conseguimos desenvolver as nossas aptidões que aprendemos na escola, porque temos interação com o desporto em si mesmo, vemos como é que a organização do evento, que capacidade é que exige, o que é que é necessário para fazer o evento deste, de grande envergadura. Mal terminou o curso profissional de técnico de design industrial, Cláudio Castro tinha dois empregos à espera. Passou pela arquitetura e pela metalúrgica. Mais tarde, acabou por se licenciar em design industrial. Hoje até o seu próprio ateliê gosta de dizer que trabalha numa espécie de laboratório científico, onde a principal ferramenta é o desenho. Nós fazemos projetos, essencialmente, para a indústria de hardware, para sistemas de informação multimédia, como múlpios interativos, mesas digitais, etc. Essa é uma das áreas em que eu tenho estado focado, mas depois fazemos projetos ligados à indústria tecnológica. Temos apoiado algumas empresas nacionais e internacionais, essencialmente internacionais. Ficou conhecido por conceber, para um cliente americano, a máquina de vending digital para troca de moedas mundialmente conhecidas por bitcoins. Atualmente, o jovem empreendedor continua com negócios que galgam fronteiras. Esse projeto consiste num pequeno dispositivo que é colocado em autocarros, que é colocado em táxis ou mesmo viaturas pessoais, individuais, e permite, então, distribuibilizar a internet aos utilizadores desses mesmos veículos e permite também reunir informação necessária para a gestão de tráfegos. A tecnologia foi toda desenvolvida pela própria empresa. A minha função foi interagir com esta equipa de engenharia e chegar a um consenso de como é que vamos colocar todos os componentes que eles necessitam numa caixinha pequenina. Cláudio tem um gosto especial por concepção de mobiliário, mas confessa que é na área da medicina que gostaria de poder desenvolver novos projetos. Eu adorava poder colaborar com algumas empresas no desenvolvimento de equipamentos para a medicina. Acredito que sejam desafios maiores do que eu tenho tido até agora e esses desafios deixam-me com vontade de os transformar em algo mais interessante. Mas são dispositivos médicos, é algo que eu gostava realmente de desenvolver. O estádio é o Municipal de Quarteira. O jogo é entre seleções jovens no torneio Lopes da Silva, uma competição da Federação Portuguesa de Futebol. Em campo estão as equipas de Lisboa e Viana do Castelo, escalão sub-14. Fora dele, dois alunos do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva, da escola secundária Laura Aires. Neste momento, acompanho a comitiva que é a Associação de Futebol de Lisboa. Sou guia, ajudo-os no que eles precisam, informações, como eles não são aqui da zona. E durante os jogos, sirvo de apanha-bolas, ou seja, dou apoio à Federação e aos jogos. Começo o dia, acompanho logo as equipas no pequeno almoço, viemos para os jogos e a partir daí é quase como um dia livre para eles, mas eu acompanho-os para todo lado, desde as compras, de praia, tudo o que eles quiserem fazer, eu acompanho-os para todo lado. O evento de futebol jovem juntou no Algarve 22 seleções de todas as regiões do país. Foi preciso assegurar a logística em torno de mais de 400 pessoas. Nós queríamos melhorar aquilo que tem sido feito ao longo dos anos, dando um apoio maior às comitivas que chegam ao Algarve. O facto de nós termos este ano as comitivas espalhadas por vários hotéis, pensamos que ia criar mais dificuldades. Então os voluntários têm um papel fundamental em diminuir essas dificuldades, esses pequenos problemas que podem surgir. Mas sobretudo com a proatividade, porque em termos de organização não somos muitos e é fundamental essa proatividade e disso eles têm sido extraordinários. Além da equipa de voluntários que prestaram apoio no desenrolar de toda a prova, organização de transportes incluída, houve ainda outros elementos com responsabilidades de coordenação. Sou coordenadora das guias, tenho que acompanhar sempre o trabalho delas, se elas levam a equipa horas para o jogo, se dão desmotivação e estão de lados sempre disponíveis para ajudar. Portanto, elas dão indicações aos motoristas. Se elas não conseguirem, eu vou lá e ajudo-as, é só elas ligarem. Alunos do segundo e terceiro ano do curso de técnico de apoio à gestão desportiva tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos até agora adquiridos na oferta formativa profissionalizante da secundária Laura Aires. A escola tenta arranjar estágios diferentes para que eles possam passar por várias experiências. Na melhor das hipóteses, até no décimo primeiro, ter um estágio num local diferente do décimo segundo. Portanto, há sempre aquela situação de passar por vários locais para depois também eles próprios poderem optar por aquela área que mais, dentro do desporto, da área do desporto, aquela área que mais os atrai e que eles tenham mais capacidades. Vamos lá. O gosto pela área do desporto é condição, mas as opções de futuro são diversas. Estou a pensar a seguir a enfermagem, não tenho a certeza, mas em princípio é a enfermagem e quem sabe talvez ser enfermeiro de um clube ou uma coisa assim, fisioterapeuta. Principalmente o desporto ligado ao marketing, gostava muito de continuar com estes eventos, fazer publicidade para o desporto e continuar sempre ligado ao desporto a 100%. Eu, em princípio, queria ir para a Universidade de Ciências de Desporto em Faro e depois ia assistir a minha licenciatura. Gostava de ser diretora técnica de uma instalação desportiva ou até mesmo organizadora de eventos como estes, como o Torneio Lopes da Silva. Na escola Laura Aires, em Quarteira, há uma ideia bem definida quanto à formação disponibilizada. Dotar os nossos jovens de uma qualificação profissional sólida que lhes permita também trabalhar por conta própria. Portanto, a vertente do empreendedorismo é também uma vertente muito importante. As nossas áreas estão ligadas ao mar, ao turismo, à restauração, ao apoio social e às artes. São, na prática, aquilo que são também as áreas que nos definem. Como empresários ou a trabalhar por conta de outrem, o que estes jovens querem é fazer outra gestão desportiva profissão. Cláudio Castro inscreveu-se num curso de técnico de design industrial na Forave, a escola profissional tecnológica do Val do Ave. Passados 20 anos, o jovem empresário tem estado envolvido na criação de produtos inovadores, em Portugal e no estrangeiro. Confesso que a escolha, no final do nono ano, fez toda a diferença. O ensino profissional foi extremamente importante porque ensinou-me a usar as ferramentas necessárias para abraçar o mercado de trabalho. Essas ferramentas são desenho técnico, a parte criativa também foi melhorada porque tem continuidade à exploração em termos de materiais, de pintura, desenho, experimentação plástica. E então o ensino profissional ajudou-me a perceber essas ferramentas. Talvez por isso o designer industrial não hesite em aconselhar o ensino profissional a quem, porventura, ainda esteja na dúvida. Entende que a escolha não limita, seja na entrada para o mercado de trabalho ou no prosseguimento de estudos. Aconselho, porque o ensino profissional vai-vos dar a parte prática que neste momento torna-se cada vez mais difícil de conseguir no ensino superior. O ensino superior acredito que seja um ensino mais conceptual, mais teórico. Por isso a parte prática do ensino profissional, em conjunto com a parte mais teórica, acredito que vai tornar um profissional de excelência. Cláudio olha para trás. Não tem dúvidas que voltaria a fazer tudo da mesma forma. E justifica. É o ensino profissional que explica como abraçar o mercado de trabalho de forma muito clara, muito concisa, que ferramentas usar, que mecanismos usar. Algo que não acredito que no ensino tradicional se consiga fazer. Esta aproximação entre o professor, aquilo que o professor sabe fazer, de forma prática, não acredito que haja no ensino convencional. Aos 34 anos, o jovem empresário encara o futuro com confiança. Aproveitou o que de melhor teve o curso profissional de design industrial. Conheça o movimento Somos Ensino Profissional. A iniciativa é da ANCAP e pretende promover os cursos profissionalizantes de nível secundário através das redes sociais, junto dos jovens e da população em geral. Saiba tudo no Instagram e Facebook da ANCAP. Atenção Profissional. 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 Legenda Adriana Zanotto